MÚSICA 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 Corro eles, hijo. Música Corro eles, hijo. Negras capas de Coimbra, negras saudades e o tempo, de ver com o meu dia minha, tão belas capas ao vento. Negras capas de Coimbra, negras saudades e o tempo, de ver com o meu dia minha, tão belas capas ao vento. Obrigada. 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 Obrigada.